Maquia-se comigo pro meu jantar de 7 anos de namoro. A maquiagem de hoje vai ser uma maquiagem super linda que eu achei no Pinterest. E pra fazer ela eu vou começar com a pálpebra já, vou começar pelos olhos. Porque hoje a sombra que eu vou usar cintilante eu não quero que ela escorra. Então eu vou começar preparando a minha pálpebra aqui com um corretivo pra uniformizar todo o tom. Isso aqui ajuda também como um primer, sabe? Pra sombra que eu for aplicar aqui ela pigmentar ainda mais. Vou trazer esse corretivo até aqui ó, no meu nariz. Porque essa maquiagem ela vai entrar um pouquinho aqui no nariz. Então eu já preciso preparar essa parte aqui da minha pele. Essa vai ser uma sugestão de maquiagem pra um jantar romântico. Então eu vou usar aqui a minha paletinha Special Day na Marisade. Gente, eu tirei tudo pra começar de novo. Então vamos lá, vou fazer o passaporte desse aqui com vocês ó. Pincel de esfumar, marronzinho mais escuro aqui. Marrom médio da paleta né. Deposito. Esfumo ó. Primeiramente eu vou esfumando ele arredondando tá. Restinho do pincel eu venho fazendo aqui o canto do nariz já. Pincel maior pra esfumar as bordas, deixar tudo sem marcação. Ai gente, eu tô com pressa, sabe? Porque eu tenho que sair daqui até sete horas e já são seis. E ainda falta vestir a roupa. Pelo menos eu já tenho noção do que eu vou vestir, sabe? Pincel menor agora com o marrom mais escuro da paleta. Eu vou aplicar ele meio que na diagonal. Rente aos cílios e aqui ó. Tira o excesso e dá uma esfumada nesse marrom. Outro com outro pincel sem produto pra esfumar aqui ó. Agora puxando em direção a sobrancelha. Esse outro pincel aqui gente, tá uma vergonha o meu pincel né. Tudo sujo. Eu vou pegar o marrom mais claro. Pra fazer aqui ó. Essa ligação, tá vendo? Pra não ficar uma coisa tão forte. Com a mão bem leve. E voltar com o pincel severino faz tudo. Ó, esfumando aqui nas bordinhas, tá vendo? Vou pegar a sombra romance agora com esse pincelzinho aqui. E vou aplicar ele mais gente, só aqui ó, na pálpebra móvel. Preenchendo onde ficou branquinho, tá vendo? Pra fazer essa aplicação de hoje eu preciso de um pincel porque eu quero que ela seja mais certeira. Então ó, tô indo até aqui dentro. Eu vou misturar essa sombra com a ringue, que é a sombra do lado dela, pra dar mais brilho, tá? E aí o que eu falei pra vocês? Olha o tanto que desceu de coisinha aqui pra baixo, tá vendo? É isso que eu não queria na maquiagem de hoje. Por isso que eu tô fazendo os olhos primeiro. A mesma coisa aqui do outro lado. Esse tipo de vídeo, gente, geralmente eu faço pro Instagram que eu gravo. Geralmente quando eu tô me arrumando assim. Depois no outro dia eu venho e gravo passo a passo, longo, com mais tempo, pra explicar melhor pra vocês. Aqui pro YouTube. Dessa vez eu decidi fazer diferente. Decidi gravar direto pra cá. Me conta se vocês estão gostando. Deixe seu like se você tá gostando desse vídeo. Isso é muito importante pro meu trabalho. Terminei a parte de cima dos olhos. Agora eu vou passar esse lenço demaquilante aqui. Pra tirar os brilhinhos que caíram, ó. E já também ajeitando aqui o meu esfumado, tá vendo? Meu primer glowzinho de sempre. Pra dar aquela pele glow que eu acho lindo, maravilhoso. Vou aplicar ele aqui do jeito que eu sempre aplico. Meus cupons de desconto, os links dos produtos vai tá na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixado, como sempre, tá? Ai, gente, esse negócio podia colaborar, né? Essa trem de aplicar. Olha isso aqui, não sai de jeito nenhum. Nossa senhora. Faz a gente perder a paciência. Enquanto o primer vai se ajeitando aqui na minha pele, eu vou usar o BT Lips Scrub, que é o esfoliante labial da Bruna Tavares. Pra esfoliar meus lábios aqui, pra deixar ele bemzinho. Pra hora de aplicar o batom, sabe? Pra ficar um acabamento bonito. O meu lábio tá soltando bastante pelinha. Então isso aqui vai ajudar a tirar essas pelinhas mortas. Já apliquei aqui o meu corretivo Salmão nas olheiras. E vou aplicar hoje a base Velvet da Contembrama. Porque ela deixa um acabamento muito bonito na pele. Eu gosto de aplicar direto na esponja, ó. E depois só ir espalhando. Tá vendo? Muito cuidado aqui ao redor do nariz. Desce pro pescoço. Gente, tá muito quente. Abri minha janela. Espero que não esteja fazendo barulho. Ai, que coisa. Espero que não esteja fazendo muito barulho no vídeo. Apliquei aqui meu corretivo de correção. Vou espalhar aqui com o meu pincelzinho. Ó, dando batidinhas. E também já fazendo um recorte final aqui. No esfumado dos olhos. O barulho dos cigarros e dos grilos lá fora. Vocês estão ouvindo? Contorno cremoso. Hoje eu vou passar ele direto aqui. Na minha pele. Ó, esse tanto. E vou espalhar com o pincel. Sujinho do pincel eu trago aqui, ó. Gente, a raiz do cabelo. Tá vendo? Contorno cremoso enquanto a pele ainda tá molhada, tá? Ou seja, antes de selar. Ó, dessa vez eu fiz o contorno bem marcadão. Tão vendo? Porque agora eu vou selar ele. Então ele vai ficar um pouquinho mais apagado. O pozinho da Bruna Tavares, é claro. E agora eu vou selar toda essa pele. Pra segurar essa maquiagem. Porque aqui, ó. Tá quente. Espalho tudo com um pincelzinho de pó agora. E ó, já vai suavizando o contorno. Tá vendo? Já vou suavizar aqui também aquele esfumado do nariz. Pincel de esfumar pequeno. Eu vou pegar o marrom que eu esfumei a pálpebra toda. Eu vou dar esse daqui. Que é o marrom médio. Na ponta do pincel. E vou esfumar aqui embaixo, ó. Bem rente ao meus cílios inferiores. Limpa o excesso no pincel. E esfuma bem esse esfumado aqui. Sigam sempre a dica que eu dou pra vocês, tá? Faz um olho. Logo em seguida, já faz o passo no outro. Pra você não se perder. Peguei aqui agora uma bruma. E eu vou umedecer o meu pincel. Que eu apliquei a sombra cintilante. Eu vou umedecer ele. Principalmente a ponta. Pegar o produto com a ponta. Vou pegar a mistura das duas. Que eu fiz a mistura em cima também. E aplicar aqui em cima, ó. Apenas pressionando. Tentando não tecer essa sombra aqui na minha pele. Ó, do meio do olho pro final. Vou terminar minha pele aplicando aqui um blush cremoso. Que eu amo. Eu vou aplicar ele praticamente em cima de onde eu fiz o contorno, ó. Só pra dar uma rosadinha bem básica mesmo. Nada de exagero. Volto com a esponja pra esfumar as bordas. E vou aplicar o iluminador. Hoje eu vou aplicar esse aqui da da Popsi Solta e Brilha. Porque ele é simplesmente maravilhoso. Com a ajuda do meu pincelzinho de iluminador. Pontinha do nariz, claro. Aqui em cima, no altinho do blush. Gente, olha isso. Deixa eu ver se ele não é magnífico. Pincelzinho lápis de detalhe, gente. Olha que vergonha. Tudo sujo o meu pincel. Eu espero que não, sabe, dê errado na minha maquiagem. Vou umedecer ele também. E antes eu vou dar uma limpada aqui na minha toalha. Desse preto. Pra ver se ele não vai querer desbotar. Ó, vou umedecer de novo. E agora, eu vou pegar ele com... Eu vou pegar o iluminador com ele, aliás. E presta atenção no truque desse olho, gente. Eu vou passar ele aqui no cantinho da lágrima, ó. E vou levar ele aqui, ó. Dessa forma. Ó, a diferença que deu aqui já. Tá vendo? Vai ficar um iluminado abaixo do contorno aqui que vem pro nariz. Eu achei isso lindo. E eu vou pegar um pouquinho dessa sombra aqui, ó. Pra dar uma esfumada entre os dois brilhos. Pra não ficar, tipo, só esse trem. É, muito esfumado, muito... Muito brilhoso do iluminador, sabe? Eu vou aplicar aqui, assim, mais pro finalzinho. Em cima dela, assim. Uma coisa mais despretensiosa. Porém, vai tá ali misturando as duas coisas. Ó, deu uma suavizada aqui no encontro. Gente, eu ia preencher minha sobrancelha. Mas eu tô com vontade de deixar ela, assim, mais natural. Vocês acham que fica muito esquisito? No caso, vocês vão responder. Eu já vou ter usado a sobrancelha, assim, né? Tô aqui tirando o excesso de base aqui de cima dela. Eu vou pentear ela. Uma hora dessas, um produto que pode ser legal é o gel de sobrancelha da Bruna Tavares, que tem cor. Lá pode ser a salvação pra não deixar a sobrancelha, assim, tão peladinha, sabe? Mas é o que temos pra hoje. Vou aplicar aqui minha máscara da Care Natural Beauty, que é uma máscara resistente à água. Então, vai ser ótimo pra essa ocasião. Já pensou? Se você tá se arrumando aí, inspirando nessa maquiagem pra ser pedido em casamento. Acho que o nome desse vídeo vai ser Maquiagem pra Jantar Romântico, né? Então, a gente já imagina esse tipo de situação. Então, coloca uma máscara à prova de água, mulher. Pra você não ficar borrada, caso você venha se emocionar. Vou fazer aqui umas boas camadas de máscara de cílios. Eu tenho cupom de desconto no site da Care Natural Beauty, tá? Se você gostar dessa máscara aqui e quiser comprar ela, o cupom é esse que tá aparecendo na tela. Também vai tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Essa máscara é maravilhosa. Gente, tem um avião passando, tá? Eu vou dar aqui, ó, um tiquezinho nos cílios inferiores também. Sabe o que eu tô amando? E já tem bastante tempo. É maquiagem sem delineado. Gente, é a facilidade de fazer uma maquiagem, sabe? Esse olho aqui, eu não gostei, eu tirei, eu fiz de novo e já tá quase pronto. Delineado, a gente leva tanto tempo pra fazer aquilo. E o meu... Nossa, eu tô tão implicada com o meu ultimamente. Tô achando feio. De todo jeito que eu faço, fica feio, sabe? Então eu fico em paz com maquiagem sem delineado, gatinho, sem nenhum tipo de delineado. Vou aplicar uma bruma, gente. Mas eu vou aplicar assim com o coração na mão. Porque a última vez que eu apliquei essa bruma aqui numa maquiagem, ela abriu minha maquiagem inteira. Mas eu vou aplicar. Rezem comigo, vamos lá. Joguei ela o máximo longe do meu rosto que eu consegui. E agora eu vou esperar dar uma secadinha aqui. Vou aqui delinear os meus lábios com esse lápis nude. Esse aqui é da Boticário. E vou aplicar um batom nude também. Esse daqui maravilhoso. Natura Una, gente. Esse aqui é na cor... Deixa eu ver. Nude 2C. Não, olha a cor desse trem aqui. Gente. Lindo. Gente, são 6h35. Não vai dar tempo de mostrar o look aqui nesse vídeo. Mas eu vou fazer Arrume-se Comigo Vestindo o Look lá pro meu Instagram. Se você não me segue, vai lá me seguir e conferir esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal se você é nova por aqui. Eu te aguardo no meu próximo vídeo. Tchauzinho. Beijos. Tchauzinho.